E aí, temos uma transmissão? Hello! Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo... 15 horas em ponta, hein? Galera, sou muito pontual nesse negócio. 15 horas em ponta. Sejam bem-vindos ao nosso oitavo Notícia do Cão, né? É aquele momento nosso, o qual a gente discute alguma notícia que rolou, que vocês me mandaram durante a semana, que foi apresentada aí por vocês, sempre pensando em algo muito legal e muito diferente, tá? Como que ele acontece? Vocês me enviam uma notícia, ou aquele que vocês querem que eu fale sobre, eu leio essa notícia e depois a gente bate aquele super papão, a gente dá aquela descontraída, tá? Então, estamos começando agora o Notícia do Cão número 8, e vocês já sabem do que eu vou falar, né? Já sabem o que vai acontecer nesse Notícia do Cão, tá? Eu não sei o que que tá acontecendo, mas o chat parece que tá desativado, é isso? Deixa eu dar uma fuçada aqui. É bem difícil ainda, deixa eu ver aqui como é que tá. Chat, chat, não, peraí, 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 está indireto, configurações, operação de câmera, abrir câmera, não, é, é, chat. Chat, chat, não, peraí, 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 está indireto, configurações, operação de câmera, não, é, é, galera, como é que tá aí? Vocês estão, ó. Chat, 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 e aí, vamos ver aqui. Ele abriu uma outra parada aqui, na hora que tá aberto. Sempre assim, né, uma transmissão ao vivo, ela sempre acontece em algumas coisas. Bom, é, eu não vou, eu não vou parar não, tá? O que que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu não sei por que o chat não está aberto, mas, o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu consigo saber de vocês aí, no... Sempre que o chat não está aberto, nas curtidas, né? Então, ah, abriu o chat, tá rolando. E aí, e aí, Eli, tudo bom? Ah, sempre que abre o chat, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Alunos do Manual do Cão Ideal, a nossa hashtag, não deixem de postar a nossa hashtag, hashtag Impacto MCI, tá? Pra quem ainda não é aluno, a hashtag ainda não tá liberada pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui, enquanto vocês vão chegando, a galera vai entrando, eu preciso saber assim o seguinte, tipo assim, da onde que você é? Você acabou de entrar aqui, me diz assim, da onde que você é? Quem é você? Rafa, sou eu aqui, não sei da onde. Uma outra coisa, eu consigo saber se o áudio tá bom, se a imagem tá bom, se tá tudo bom, quando vocês dão aquela curtida e escrevem aqui pra mim, Rafa, o áudio tá bom, tá tudo bom, tá tudo certo, tá tudo ok, e aí eu dou continuidade. Enquanto vocês vão falando comigo aqui no bate-papo, eu vou abrindo aqui a notícia do cão, tá? Notícia do cão que eu vou falar hoje, que foi enviada por vocês, né? Enviada, na verdade, não tinha como não falar sobre isso, eu até tentei fugir, vocês sabem que eu fujo de polêmicas, né? Tipo essa, né, que rolou, mas, gente, não teve como, foi tipo unânime, assim, não foi, ah, uma pessoa me enviou essa notícia, não, várias pessoas me enviaram essa notícia, e não tinha como escapar dela, eu tinha que falar sobre ela, eu tinha que relatar sobre ela, dar o meu parecer sobre ela, né? E é a notícia que a gente vai falar hoje, deixa eu pegar ela aqui, tá? Eu reservei ela aqui no meu WhatsApp, né, quem me mandou ela, aí eu falei, opa, já vou, já deixei um, já dei aquela favoritada, né, e vou abrir ela aqui e jogar pra vocês, deixar aqui, já dei aquela favoritada, peraí, 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 aqui, deixa eu copiar ela aqui, beleza, bom, galera, ó, tô colocando aqui, tá? Ó, essa é a notícia que a gente vai ler, que eu vou ler pra vocês, além disso, é... Bom, galera, ó, já coloquei ela nos comentários, então é só você dar aquela clicada pra ir acompanhando, mas eu vou compartilhar minha tela, fazer igual eu fiz semana passada, que eu achei que rolou super legal esse compartilhamento de tela, tá? Já coloquei ela nos comentários, então é só você dar aquela clicada pra ir acompanhando. E eu vou fazer de novo, e a gente vai lendo, tá bom? E na sequência, eu já tenho, eu já tenho uma próxima notícia, se essa daqui a gente destruir ela, destrinchar ela muito rápida, eu vou abrir uma outra notícia que me foi enviada pela, pela Tamires, né, uma aluna minha da turma, assinamento da turma 15, a um fato que ocorreu lá na cidade dela, que foi, que virou notícia também, um atropelamento, se não me engano, alguma coisa do tipo assim. Beleza? Então, esse é o nosso podcast, esse é o... Brincadeira, brincadeira não, errei. Esse é o nosso notícia do cão número 8, e a gente vai falar sobre o caso Chico. Beleza? Sejam muito bem-vindos. Pra quem é aluno Impacto MCI, já dá aquela comentada Impacto MCI. Pra quem não é aluno, me fala de onde você é, e se o áudio tá bom, se a visão, se a câmera tá legal aí. Beleza? Então, vou abrir aqui, peraí, vamos fechar aqui umas coisas. Opa, pronto, fechei uma. Vamos fechar o Facebook aqui também. Tal. O Hangout. Peraí, só um momento, deixa eu... Eu fecho, vou ter que abrir aqui pra pegar a notícia que eu postei aqui. Tá bom, beleza. Abri a notícia aqui. Fechando. Uma notícia da Globo. A Globo.com não é muito grande. Não é das maiores. Mas vai render. Deixa ela carregar todinha aqui, e aí a gente vai pra ela. Beleza? Carregado. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e a partir de agora começamos a ler essa notícia. Deixa eu ver se tem alguém novo por aqui. Se tiver alguém novo por aqui, fala. Rafa, tô novo aqui, tô chegando hoje. Como é que é que funciona? Me manda uma... Fala comigo aí. Beleza? Onde que vocês estão? Aqui, Hangouts. Aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Ah, tem uma galera entrando ainda. Vou dar mais uma seguradinha. E aí... E aí, Maíra? Tudo bom? Da onde você é? Você é nova? Legal. Da onde você é? Tales. Fala, tá? Minha mãe se inscreveu no site agora. Não consegue parar... Parar para pagar mais? Como faz para parar de pagar? Pagar o quê? Que site? O quê? O que que tá acontecendo aí, cara? Manda mensagem aqui pra mim. Não tem nada aberto pra pagar. Comigo não é assim, não. A gente tá aqui e tudo isso é gratuito aqui, tá bom? Que vocês estão assistindo aqui. Tudo grátis. Beleza? Bom. Vamos falando comigo aqui só pra gente entender. Pô, legal, Maíra. De volta redonda. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Notícia do Cão. E ele funciona da seguinte forma. Toda semana, nós estamos na oitava semana, tá? A qual eu recebo mensagens, ou na verdade notícias, tanto do pessoal que são os meus alunos. Que aula paga, cara? A qual eu recebo mensagens, ou na verdade notícias, tanto do pessoal que são os meus alunos. Que aula paga, cara? Bom. Taliz, cara, se sua mãe é minha aluna, ela tem que vir falar comigo no meu e-mail. Aqui não é momento, tá? Então... Não tem... Taliz, cara, se sua mãe é minha aluna, ela tem que vir falar comigo no meu e-mail. Aqui não é momento, tá? Aqui não é momento nem hora, tá? Tá bom? Então... Bom, galera, vamos lá. Desculpa aí, não sei o que aconteceu aqui. Tem alguma coisa rolando que não é o que deveria acontecer. Mas vamos que vamos. O Maíra aqui funciona da seguinte maneira. O Notícia do Cão, ele é pra gente falar sobre uma notícia que foi enviada pelos alunos, ou por qualquer pessoa, e a gente debate sobre ela. Eu abro a minha tela, compartilho com vocês, a gente lê sobre ela, e depois a gente bate um super papo sobre ela. Tá bom? Vamos lá, sem mais delongas. Bora que vamos, vamos que vamos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um momento. Só um momento, só um momento. Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Deixa eu... Aqui. Pronto, vamos lá. Vocês estão vendo, eu acredito que é a mesma coisa que eu. Caramba, já chegou com uma baita mensagem aqui. Pera aí, nós vamos falar sobre isso ainda. Vamos lá. Bom, essa foi a notícia que foi enviada pra mim. Na verdade, cara, não teve como não ler essa notícia. Tentei esquivar dela o máximo possível, mas não rolou. Deu o que falar. Lá em Bauru, em Marília, esse Vila Latinha aqui ganhou a mídia social. E a gente tem que falar muito sobre ele, porque tem muita coisa envolvida aqui, tá? Então vamos lá. Vila Lata ganha web em um vídeo de destruição do quarto da dona. Aí, adotei o cachorro e cresceu um dinossauro. Mano, esse título já é péssimo. Adotei um cachorro e cresceu um dinossauro. Cara, não, né? Isso é muito ridículo. Primeiro, algumas coisas já são muito falhas. O conhecimento, a falta de conhecimento da pessoa ao adotar esse cachorro. Gente, se vocês não assistiram ainda, convido vocês a assistirem. Se não me engano, o primeiro ou o segundo Notícia do Cão, o qual eu falo sobre a importância das ONGs terem um comportamentalista, um adestrador por trás, pra que isso não aconteça. Então, tipo assim, ela queria, essa moça, ela queria um chuava, ela queria um cachorro pequenininho, ela não queria um cachorro que fosse ficar grande. E, quando ela foi fazer esse perfil lá, quando ela chegou nessa ONG, ela pegou o cachorro e achou que ia ficar um cachorro pequeno, tá? Então, cara, isso é uma grande falha de ambos os lados. Não só da pessoa, por falta de conhecimento, e não só da outra que aconteceu do... da ONG que adotou, né? Agora, vamos lá. Chico, oito meses, mora em Bauru com a família e outro cachorro, o Luke. Imagens foram compartilhadas nas redes sociais e foram vistas por milhares de pessoas. Então, gente, essa daqui foi a imagem mais marcante, né? Que é a que o Chico fez aí, detonou, destruiu a casa, destruiu a cama lá da nossa amiga. Eu não sei o nome dela, na verdade, tá? Então, vamos lá, vamos de notícia. Um vira-lata de oito meses ganhou o Web nesta quinta-feira, dia 18, ao transformar o quarto da dona em um cenário de guerra. Cenário de guerra? Vocês estão vendo alguma guerra aqui, gente? Estou vendo guerra nenhuma, beleza. A mídia também pega pesado, né, cara? A família de Bauru adotou Chico ainda filhote para uma companhia ao Luke, o outro cachorrinho de casa. Bom, primeiro ponto que a gente tem que mexer aqui, que a gente tem que trabalhar. Gente, quando você tem um cachorro na sua casa, isso é uma lenda que o seu cachorro precisa de uma companhia, precisa de outro cão e precisa de qualquer coisa do tipo. É igual uma criança. Da onde já se viu falar que um filho, uma criança que tem, que não tem irmãos, que ela não é uma criança feliz? Isso não existe. Ela também é uma criança feliz. Ela não necessariamente precisa ter, eu não tenho irmãos. E eu sou uma ótima criança. Eu fui uma ótima criança. E não, tá, entendem? Então, e aí existe uma outra coisa. Se você tem um cachorro e o seu cachorro não necessariamente é educado, ele não foi educado, ele não passou por um processo de socialização, ele não é um bom cão, se você pegar outro cão, a probabilidade de você ter dois cães não educados é muito grande. Então, primeiro, você resolve, você educa os problemas dentro da sua casa, você educa os cachorros que estão na sua casa, e depois você abre espaço para outro cachorro. Bom, o vídeo da dona Patrícia Rodrigues Barros, de 48 anos, viralizou as redes sociais com milhares de visualizações. Ao G1, ela conta que os dois animais ficam no quintal, de dia e dormem do lado de dentro à noite. Bom, vamos lá, trazer a câmera para cá de novo. Nada de errado com isso, gente. Não tem problema nenhum o cachorro dormir de dia, ficar fora durante o dia, e à noite dormir dentro. Nada de errado com isso. Não tem problema nenhum esse momento de transição entre um cachorro e ficar fora e depois vir para dentro. Beleza? Então, não é isso que... Até aí, tudo certo, tudo ok. Vamos que vamos. De novo. Vamos voltar lá para a notícia. Beleza. Voltamos à notícia aqui. Bom, no dia da destruição, a gerente de uma empresa de telefonia conta que foi ao cinema e duas horas depois voltou para casa e encontrou o Chico deitado no chão com a roupa de cama rasgada. Beleza, vamos lá. O outro cachorro, Luke, não apareceu no vídeo, mas estava embaixo da cama. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos interromper o compartilhamento e voltar aqui para a nossa câmera. Bom, o que acaba acontecendo aqui? Ela foi ao cinema, ela trabalha lá numa empresa de telefonia, etc. Foi ao cinema, ficou duas horas, provavelmente deve ter sido à noite, botou os cachorros para dentro de casa e saiu. Esses cachorros ficaram sem ter o que fazer, sem ter uma estimulação, sem, provavelmente, ela não deve ter feito gasto de energia físico efetivo, os cachorros não devem ter passeado e ficaram dentro de casa. Gente, eles não tinham o que fazer, eles não tinham um brinquedo, eles não tinham nada para que fosse feito, eles encontraram. Ainda mais se tratando de um filhote que tem muita energia, que precisa de muito gasto de energia. Precisa de muito gasto de energia. Então, ela foi lá e deixou os cachorros e aí o que aconteceu? A hora que ela chegou, tudo havia sido explodido. E aí, ela relata uma coisa aqui. Os dois cachorros estavam no ambiente, mas o cachorro que já era da casa não aparece. Então, a gente vai chegar nesse ponto aqui ainda e vocês vão entender aqui, mais ou menos, o porquê que pode ser que esse outro cachorro não tenha aparecido. Vamos lá? Vamos voltar na notícia. Beleza. Bom, fiquei chocada, quase enfartei. Fiz o vídeo, coloquei toda a espuma para conseguir dormir e no outro dia comprei um protetor de colchão. Ah! Vamos assistir o... Vamos primeiro falar sobre isso aqui. Fiquei chocada, quase enfartei. Fiz um vídeo, coloquei toda a espuma... Toda a espuma para conseguir dormir. Coloquei toda a espuma para conseguir dormir e no outro dia comprei um protetor de colchão. Tá. Vamos voltar aqui. Então, a resolução... Ela resolveu o problema dela... Então, o que ela fez? Ela fez um vídeo, resolveu o problema dela comprando uma espuma de... Uma espuma, não. Comprando um protetor de colchão. Não. Tá de brincadeira comigo. Ao invés dela correr atrás, de entender o porquê do comportamento daquele cachorro naquele momento, ela foi lá e comprou um protetor de colchão. Não. Não dá para entender uma coisa dessa, né, gente? Vamos voltar. Beleza. Vamos lá. Aqui de novo. Compartilhando a tela. Vamos voltar aqui. Tá. Bora. Vai. Vamos ver esse vídeo aí. Ah, não. Propaganda não. Deixa eu passar a propaganda aqui e não assistir o vídeo. Vamos lá. Olha o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, nada, pô. Olha o que fez no meu quarto, Chico. Chico. Olha o controle. Meu, não dá. Eu vou devolver esse filme. Não tem mais condições. Não tem. Olha a minha cama. Olha a minha cama. Meu, é um demônio. É um demônio. Chico, você é um demônio. Olha o que você fez no meu quarto. Bom, galera, beleza. Cenas lamentáveis. A gente não precisa ficar assistindo isso tudo até o final. Meio chocante até. Mas vamos voltar aqui a nossa notícia do cão. E... Tô com a tela compartilhada com vocês. Tô, né? Vamos descompartilhar a tela aqui. E vamos voltar ao nosso bate-papo aqui. Bom, inacreditável o que essa moça faz. Entra gritando, uma baixaria e tal. Não sei o que lá. E o cachorro não tá entendendo nada. O cachorro sim destruiu lá as coisas. Por quê? Por que ele deve ter ficado, como eu já falei, um baita tempo sem fazer nada. Puta cachorro sem um estímulo efetivo, ocioso. E aí ela chega e começa essa gritaria. Vocês conseguem ver que o cachorro não tá entendendo nada do que tá acontecendo? Ele não tá entendendo nada. Porque pra ele, aquele momento de destruição, ele foi muito legal. Foi muito gostoso. O cachorro teve um gasto de energia. O que ela não fez, o que ela deveria ter feito, ela não fez. Ele teve um baita gasto de energia. E aí o cachorro, ela chega, começa a gritar com o cachorro, o cachorro não tá entendendo nada. O cachorro tá meio que abanando o rabo assim, deitado e tal. E ela sentando a lenha, chamando o cachorro de diabo. E aí a pior coisa que ela fala nesse vídeo, não é nem chamando o cachorro de diabo, é o seguinte. Eu vou devolver. Gente, por favor, enquanto isso acontecer, as pessoas tiverem esse negócio na cabeça de não conseguem resolver um problema com o cachorro. Não correm atrás de ter um comportamentalista, de ter um adestrador, de ter uma pessoa que precisa, que vai trabalhar, que vai fazer, que vai ajudar ela, a pessoa virar e falar, eu vou devolver o cachorro. Isso é a última coisa que qualquer pessoa podia falar no mundo. Esses dias eu fiz um post, não sei se vocês viram lá no Instagram, o meu filho destruiu um brinquedo dele, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou viajar e não tenho alguém deixar, então eu vou jogar meu filho fora. Alguém aceita a doação do meu filho? Gente, isso não existe. O cachorro é a mesma situação, beleza? Meu, completamente fora do negócio, não faz nenhum, 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 nenhum sentido. Ok? Vamos voltar à nossa notícia aqui, vamos ver como é que está ela, para a gente concluir ela. Não, peraí, minimiza. Aqui, beleza. Entramos aqui no Hangout. De novo, compartilha a tela. Ok, compartilha a tela. Compartilhamos a tela. Entramos aqui. Beleza. Então assistimos esse vídeo, né? Aí ela vem aqui e fala assim, apesar de ter falado que iria se livrar, a dona afirma que foi apenas uma brincadeira. Se para vocês o modo que ela falou foi uma brincadeira, para mim não pareceu. E que está acostumada a ter a casa revirada pelo meliante. Meliante, assim que ela chama o cachorro. Meliante, beleza. Está acostumada a ter a casa... Aí ela já se entrega. O primeiro ponto que ela se entrega. Está acostumada a ter a casa revirada. Se ela está acostumada a ter a casa revirada, fica nítido, fica claro que ela não vem dando um bom gasto de energia, um gasto de energia efetivo para esse cachorro. E quando ela não faz isso, ela está sempre passando por esses grandes problemas. Gente, o maior fator de um cachorro destruir, de um cachorro arregaçar, de um cachorro detonar tudo, é a falta de gasto de energia. E quando eu falo em gasto de energia, todas as pessoas ficam pensando sempre no gasto de energia físico. Gente, não é só gasto de energia físico, não. Gasto de energia mental. O cachorro precisa de gasto de energia mental também. Beleza? Então, vamos lá. Vou voltar de novo aqui a nossa notícia. Ok, pronto. Bom, aí ela fala assim, né? Estou tipo marido que não quer encarar a mulher e fica no bar e não quer ir para casa. Nesse caso, eu sou o marido e o Chico é a mulher. Adotei o cachorro e cresci um dinossauro. Brinca. Gente, mano, ela só piora. Quanto mais eles mexem, mais ela piora. Tipo marido que não quer encarar a mulher. O que tem a ver isso com o cachorro? Coitado, o cachorro não tem nada a ver. O cachorro está sofrendo sem motivo algum. Beleza, vamos voltar. O vira-lata segundo a dona tem um currículo tem no currículo quatro caminhas de cachorro, todas as almofadas da sala, roupas penduradas no varal, vasos de planta e quarto acabados. No entanto, o único objeto que ele ignorou foi a casinha de papelão. A gente quer agradar, mas parece que não gosta. O mais simples e o mais fácil de destruir foi o que gostou. Gente, quando a gente entra nesse processo aqui do a gente quer agradar e parece que não gosta, uma coisa que precisa ficar muito clara na cabeça de todas as pessoas é o seguinte. O cachorro, qualquer cachorro, ele não sabe o que é luxo. Ele não entende o que é luxo. E não necessariamente ele gosta do que é luxo. Então, você aí que tem um cachorro que compra a melhor caminha, que compra o melhor não sei o que, que compra o melhor não sei o que lá, que quer dar o melhor brinquedo, que quer dar... Gente, seu cachorro não gosta disso. Ele não sabe o que é isso. Pra ele, ele tá cagando e andando, e eu vou falar assim, ser grosso, estúpido, ele tá cagando e andando se você pagou 10 reais, se você pagou mil reais na porra da caminha dele. Ele não tá nem aí. Tanto que, dentro do Manual do Cão Ideal, pra quem tá aqui e é Manual do Cão Ideal, Cláudia, a Eli, né, as meninas que estão aqui, não sei se tem mais alguém, se tiver mais alguém aí, comenta aqui, Manual do Cão Ideal, Impacto MCI, eu ensino elas a fazerem diversos brinquedos de enriquecimento ambiental usando coisas que a gente tem dentro da nossa casa, uma meia velha, uma garrafa pet, coisas do tipo assim, e os cachorros adoram isso, tá? A gente tem que entender, a gente tem que partir, Flávia, Flávia, fala Flávia, hashtag Impacto MCI, Flávia também, a gente tem que entender e partir da primícia que cachorro é um animal que não foi criado dentro de casa, dentro de um apartamento, dentro de uma casa que tinha cama, que tinha banheiro, que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha aquilo outro, que tinha um monte de brinquedo, o cachorro é um animal que tem a sua primícia de mato. Então, olha lá, a Ellen falando, a minha ama pet no meião, garrafa pet dentro da meia, tá? Ellen, Impacto MCI também, mais uma aluna nossa. Então, gente, tirem isso da cabeça de que o cachorro precisa o melhor. O que você precisa de dar do bom e do melhor pro seu cachorro, sem dúvida, sem dúvida, é gasto de energia, isso é o que você tem que dar de melhor pro seu cachorro, gasto de energia, físico e mental efetivo, e uma boa alimentação. Isso é o que você tem que gastar mais com o seu cachorro, mais. Agora, ai, o meu cachorro precisa de uma roupinha, ai, o meu cachorro precisa de uma panela pra comer, não sei o que, gente, o cachorro é do mato, o cachorro não tem cama no mato, não existe cama pra cachorro nem no mato. Se você pegar os cachorros, os meus cães do sítio, cara, o, 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 tem uma história nossa lá que foi enterrado um, a gente tinha, eu dei um brinquedo pra eles que é um, um mordente de nylon. Cara, aquele mordente de nylon sumiu, desapareceu, e depois de, sei lá, de um ano ele voltou. Cara, aquele mordente tava enterrado num, num buraco, e ai, a hora que ele voltou, eu encontrei esse buraco, um dos nossos cachorros, a nossa cachorra que faleceu, a, a Daphne, a pretinha, cara, ela entrava no buraco de frente e ela saia, ela entrava de frente e saia de frente, ela conseguia girar dentro do buraco, e o mordente tava lá dentro. Porque aquilo é o processo natural do cachorro, ele gosta daquilo, ele gosta de brincar, de se esconder, de se intocar, ele não precisa de nada disso que a gente oferece pra eles. Então, quanto mais cachorro for cachorro, menos problema ele vai dar pra gente. É isso que eu falo, essa é uma das nossas primícias, né, do Manual do Cão Ideal, é de tratar o nosso cachorro como cachorro. Quanto mais o nosso cachorro for tratado como cachorro, menos problema ele vai dar pra nós, que somos humanos. Beleza? Vamos voltar lá a nossa notícia aqui, que ela compartilhando na tela novamente. Pá, opa, pá. Vamos lá. Beleza. De novo. Bom, aí tem a foto aqui, ah, continua aqui, né, depois, né. Aí tem a foto aqui, esse aqui é o Chico e esse aqui é o Lucky, tá? Quando, esse aqui é o Lucky, né, o cachorro que foi pra ela fazer companhia. Quando ela fala, quando ela fala, vamos lá, galera, deixa eu ver aqui de novo. Quando ela fala que o Lucky nem apareceu nas imagens, nas filmagens, é por quê? Vocês conseguem entender o porquê? Porque provavelmente o Lucky, pelo que eu já pesquisei, já li já, o Lucky tem sete anos. Provavelmente o Lucky, quando aconteceu isso, quando aconteceu alguma coisa desse tipo pra ele, com ele, o que que ele fez? Ele já associou que toda vez que ela chega na casa, ela vai brigar. Então, o que que o cachorro faz? Ele dá linha. Isso acontece com muitos cães. Todo cachorro que entra num processo de destruição quando o dono não está, é porque ele precisa de um gasto de energia. Aí o dono chega, o que que o cachorro faz? Mas o dono, na verdade o dono chega, o cachorro vem receber o dono, né? Todo felizão. Aí o dono, pá, que é isso? Você destruiu, não sei o que, não sei o que lá. O cachorro na primeira vez fala, meu, a chegada dele não é legal. A primeira associação que o cachorro faz. Beleza. Aí no segundo dia, de novo, o cachorro destruiu, aí quando o dono chega da rua, o dono de novo, porra, de novo. O dono vai aumentando a bronca. No que o dono vai aumentando a bronca, o cachorro vai entendendo. Toda chegada do meu dono, é bronca. E sempre que ele chegar, ah, ele vai me dar uma bronca. O que esse cachorro começa a fazer sempre que você chega? Ele se esconde. Não é que ele se esconde porque ele entendeu que ele destruiu alguma coisa que ele não devia ter feito. Não. Ele se esconde pelo processo, pelo fato de você, toda vez que chega em casa, você dá uma bronca no seu cão. Então o seu cão associa isso na cabeça dele. O seu cão entende isso. Ele fala, cara, toda vez que meu dono chega ele vai me dar uma bronca, eu não vou lá mais receber ele, eu vou dar linha. E muito provavelmente por isso que o Lucky não apareceu. Por isso que o Lucky correu. Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido que a cabeça do cachorro, da forma que o cachorro pensa, não é a mesma forma que a gente pensa, que o cachorro pensa completamente diferente? Se faz sentido isso pra você, gente, dá uma curtida aí. Só pra eu entender se vocês captaram o que eu quis dizer. Ou então escreve aí, não sei, só pra gente ver se eu tô conectado com vocês. Só pra eu me ligar nisso. sabe? Porque o cachorro pensa completamente diferente da forma que a gente pensa. E se a gente não entender o mundo do cachorro, se a gente não entender o mundo do jeito que o cachorro pensa, a gente não consegue lidar com ele. Então, a primícia do negócio, o alicerce normal é se a gente tem que entender o porquê que o cachorro, a forma que o cachorro pensa pra gente conseguir agir da forma que a gente quer que ele aja. Pra gente modelar ele da forma que a gente quer que as coisas aconteçam. Né? Então, se isso faz sentido pra você, cara, fala aí comigo. A Flávia falou que faz total sentido. Teve uma curtida aqui também. Se fez sentido isso pra você, me ajuda, fala aí comigo. Bom, vamos voltar lá à matéria agora. De novo. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela. De novo. Vamos aqui. Ok. Aqui. Vai. Bora. Vamos descer. Cão ou furacão. O cachorro entrou para a família depois de ser adotado em uma feira em Bauru. Na ocasião, ele seria a nova companhia de Luke, com sete anos. Esse, ao menos, era a ideia da filha mais velha de 25 anos da Patrícia. Então, foi mais ou menos o que a gente tinha falado no começo, anteriormente, agora, que o cachorro foi adotado para fazer companhia para o Luke. E aí, eu vou deixar um aviso aqui para vocês, que é o seguinte. Se vocês estão afim, se vocês estão afim de entender, de trabalhar, de pensar, de adotar um cachorro, gente, vão em busca de uma ONG, de um local de adoção que seja sério. E eu posso falar isso com base na ONG Amigos de São Francisco, que é a ONG a qual eu ajudo, a qual eu faço parte, a qual é revertido uma parte da minha renda para eles, porque eles me ajudaram muito e eu tenho total... Além deles me ajudaram muito, eu ajudo os cães também, tá? Então, uma coisa que faz total sentido que toda ONG deveria ter é isso. Tipo assim, Oi, tudo bom? Muito prazer. Você quer um cachorro novo? Tá, ok. Quantos cães você tem? Qual é o seu perfil? Você passeia com o seu cachorro? Você já teve adestrador? Você não sei o que, você não sei o que lá. Faz uma enquete. E se você é o outro lado, se você não é o lado da ONG, fala assim, ó, Oi, eu vim adotar um cachorro, mas eu já, sei lá, já conheço o Rafa, eu vou entrar no manual do cão ideal, eu vou seguir as dicas que o Rafa passa nas mídias dele, eu vou fazer isso, eu vou dar gasto de energia e não chegar lá e pega qualquer cachorro. Existe um processo que é o processo de você entender o perfil do seu cachorro. Entende o perfil do seu cão pra depois você entender se esse cachorro vai ser válido pra você, se ele não vai ser um transtorno como o Chico foi na casa da Patrícia, né? Gente, esse negócio aqui foi pra mostrar que o cachorro era um capeta e ela saiu por cima e, ah, não, deu tudo certo, não sei o que. Mas é pra mostrar que o cachorro é um capeta, mas não é que o cachorro é um capeta, é ela que não tá agindo da forma correta como ela deveria agir com o cachorro dela. Entendem? É por isso, o grande problema do negócio é isso. E ela, meio que a mídia deu tanta moral nesse negócio que ela saiu por cima. Até eu tô dando moral aqui pra esse negócio. Péssimo, não é isso? Mas vamos lá. É que, na verdade, eu tô lhe dando isso não como dar uma moral, mas sim como um aviso pra que não aconteça. Quanto menos isso acontecer, melhor pra todo mundo. Bom, beleza. Aí aqui, tinha uns 30 cachorros que pareciam loucos. Acredite, ele era o único no cantinho com carinha de dó. Eu mal sabia que estava passando de vítima. Pegamos um cão que virou um furacão. Mais carinhoso disso. Acabei de falar sobre perfil. Acabei de falar que a gente precisa entender um pouquinho pra gente saber como escolher um cachorro pra gente. Então, nem sempre esse cachorro que se demonstra o mais tranquilo na ninhada ou nos filhotes ou no local é o que vai ser mais tranquilo dentro da sua casa. Não é porque aquele cachorro tá deitado naquele primeiro momento que ele vai ficar deitado o resto da vida dentro da sua casa. Isso não existe. Tá? Então, é preciso se entender um pouquinho, fazer alguns testes, entender qual tipo do perfil, se possível, saber quem é a mãe. Rafa, putz, Rafa, não dá. Às vezes tem na ONG, não dá. Cara, se não dá, beleza, mas entender qual é o perfil de cada cachorro, por que aquele cachorro tá deitado, se ele tá... Às vezes aquele cachorro, sei lá, no momento da adoção lá na ONG, pô, ele tava com um vermezinho, tava com dor de barriga e ele tava deitado. Depois que você dá um... Leva ele no veterinário, o cachorro faz um xixi, um cocô, não sei o que, não sei o que, resolveu aquilo que tava lá, meu, ele vira, ele levanta. Entendem? Então, não é porque você vai chegar no lugar que aquele cachorro vai tá lá deitadinho que ele vai ficar deitado o resto da vida na sua casa. Galera, eu tô vendo que vocês estão escrevendo um monte, eu tô gostando pra caramba. Deixa eu terminar a notícia e depois eu vou ler todos vocês e a gente vai discutir tudo isso aqui, tá bom? Mas não parem de escrever, eu vou ler todos, tá? Eu vou fazer questão de ler todos. Vamos voltar lá de novo na notícia. Compartilhar minha tela. Boa, vamos lá. Mesmo depois de viralizar, a dupla será mantida na casa com a família. Claro, depois que tudo isso aconteceu, você acha que ela ia tirar o cachorro da casa dela? Não, ela tá tentando ainda se promover com o cachorro, depois entra no Instagram lá. Dona chegou a publicar nas redes sociais que não iria deixá-lo ou abandoná-lo com a grande repercussão no vídeo. Lógico, depois de tudo que ela causou, depois de tudo que ela chegou, ó, você acha que ela ia abandonar? Vai ficar dentro de, vai ficar dentro de casa, tem o dó. A gente fala que vai devolver, mas é só na brincadeira. Aham, na brincadeira, se a ONG tivesse chegado nela e falado, ó, vamos devolver aqui, pode devolver o cachorro, ela tinha devolvido na hora, se não tivesse rolado o que rolou. Tá? Então, gente, é mais ou menos isso, foi essa notícia, agora eu vou falar um pouquinho e a gente vai ler os comentários de vocês. Eu vou ler os comentários de vocês e a gente vai debater sobre isso. Ah, lembrando, uma outra coisa que aconteceu também nesse caso, que eu vi, tá? Ela ganhou um novo colchão, tá? Aí foi lá, tirou foto com o cachorro, tal, não sei o quê. Dois dias depois, esse negócio aconteceu na quinta-feira. No sábado, ela levou esse cachorro passear. E aí, gente, por que que eu sei disso? Eu juro por Deus que eu não fui atrás. Me mandaram os links no Instagram, o Instagram dela, né, não é nem o do cachorro, do cachorro, sei lá, tem mais pessoas que o meu, tem duzentos mil pessoas no Instagram dele, sei lá. Mas me mandaram o Instagram dela, ela fazendo stories dentro do carro, que ela levou o cachorro passear e ela não conseguiu ficar com o cachorro porque todo mundo queria tirar foto e ela se achando com aquilo. Todo mundo queria tirar foto e o cachorro quis morder umas pessoas, não se deu bem com uma, duas, três pessoas lá, com outros cachorros lá e ela super achando aquilo legal. E ainda, pior, se alguém tiver uma, tipo assim, se alguém tiver uma adestradora, me manda aí, eu vou ver se eu aceito parceria. O que é? O cara era que tinha que correr atrás de um profissional pra ajudar ela e não, e aí certeza que choveu de adestrador lá tentando ajudar ela só pra sair na mídia, só pra sair por cima. Mas, cara, o que eu quero deixar bem claro aqui pra vocês é que o que rolou nessa situação foi que ela se promoveu em cima de uma coisa que é péssima. Quanto mais isso acontece, quanto mais divulgação isso tem, mais as pessoas acham comportamentos inadequados bonitinho, menos as pessoas correm atrás de resolver. Quantas pessoas não estão afim dessa mesma fama repentina dela aí pra ganhar um colchão, pra ganhar uma parceria com uma loja, pra fazer isso, aquilo, porque tudo agora é assim, né? Então, muita atenção nisso. Se vocês passarem por qualquer coisa desse tipo, gente, não façam esses vidinhos, isso é ridículo, não divulguem esse tipo de coisa. entendam que o mais errado dentro dessa situação não é o cachorro. Coitado, quem mais sofre dentro dessa situação é o cachorro e não ela. Por quê? Esse cachorro não tem gás de energia efetiva, esse cachorro não tem educação, esse cachorro não tem passeio, esse cachorro não tem limite, esse cachorro não tem nada que ele deveria ter. Beleza? Nossa, até babei aqui. Bom, beleza, vamos lá. Eu vou subir aqui e eu vou ler as mensagens de vocês. Gente, vamos lá, de novo. Se o que eu falei aqui pra vocês fez algum sentido, se vocês conseguiram pegar alguma dica aqui, entenderam alguma coisa que eu falei aqui, cara, dá uma curtida, dá uma comentada e eu vou ver aqui aonde que eu parei nos comentários pra gente falar de novo. Bom, tem um comentário aqui que foi depois da Maíra de Volta Redonda, que é o seguinte, é o Parazin, não sei se ele tá aí ainda ou não, mas o comentário dele foi o seguinte, esse tipo de comportamento no caso do Chico tem relação a falta de atenção ou excesso de atenção. O Parazin, esse tipo de comportamento do Chico, ele não tem a ver com atenção e ele tem sim a ver com a falta de gasto de energia e entre aspas, acaba sim que tem a ver com atenção, com uma falta de atenção, por quê? Quando você se dedica, quando você dá um gasto de energia efetivo pro seu cão, você acaba dando uma atenção maior pro seu cachorro, seu cachorro tem um tempo programado pra você. Como no podcast que eu falo que eu tenho um horário definido pra Scully, pra fazer gasto de energia, assim como eu tenho um horário marcado com vocês aqui todas as quintas-feiras às 15 horas, eu tenho um horário marcado com a Scully que é o meu momento de dar gasto de energia. Uma hora por dia, pelo menos, eu faço um gasto de energia físico e gasto de energia mental, tá? Que é um passeio e também enriquecimento ambiental, introdução de comandos e assim sucessivamente. Beleza? Aí depois entrou a Cláudia aqui, aluno MCI, já sabe, galera, sempre que entrar numa live, hashtag Impacto MCI. Depois entrou a Flávia, aí entrou a Ellen também, que é aluno MCI, a Cláudia, aí ela falou assim, aí foi a parte que eu falei dos brinquedos e ela falou, eles gostam mais dos brinquedos, mais de brinquedos comprados. Depende de cada cachorro, os meus cachorros gostam de qualquer brinquedo, tudo pra eles eu faço virar brinquedo, um simples galho eu faço virar brinquedo. Aí a Flávia escreveu, eu fiz uma trança show que aprendi no MCI. Olha lá, então uma trança é bem legal, provavelmente ela deve ter pego pano velho, camiseta velha, meia velha, fez uma baita trança lá e deu pro cachorro. Aí o Felipe, os meus dois filhotinhos de pastor alemão ainda não tem as vacinas para passear. Então eu brinco uma hora cedo e duas horas da noite. Cara, fantástico, quanto mais você conseguir interagir, aí ó, esse momento aqui Esse momento aqui é o momento que a gente fala da atenção, o cachorro teve atenção. Então o Felipe tá falando que tem dois filhotes, os cachorros deles ainda não podem passear e aí ele falou, cara, então como eu não posso passear, eu tô fazendo umas brincadeiras com os meus cachorros, etc. Tá bom? Aqui, acho que essa aqui total responde a pergunta da atenção lá. Aí a Flávia comentou, com certeza, agora foi alguma coisa que eu devo ter perguntado. Aí a Flávia de novo, ele é super legal quando começamos a entender a cabeça do cachorro. É exatamente isso. As pessoas hoje, eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente deveria passar por um processo de entendimento. Tipo assim, se eu tivesse uma ONG, se eu tivesse um local, uma ONG que doa cães, ou, sei lá, se eu fosse um criador, eu não iria vender ou doar cachorros. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre venda e doação, tem uma notícia do cão aqui que eu falo exatamente sobre isso. Não sei qual o número delas, mas eu falo. Não sei se é a um ou a dois, mas eu falo muito sobre isso. Não quero entrar nesse mérito de vender ou de comprar ou de adotar. Mas se eu tivesse, eu não... Ia ter uma cartilha pra pessoa antes dela adquirir um cachorro, seja ele comprado, seja ele adotado. Tá? Tipo, você precisa entender um pouco da cabeça do cachorro pra ter um cachorro. Não dá. Não dá pra sair pegando hoje aí. Qualquer pessoa... Ah, dá aí que eu vou pegar. Não. Não... Eu não... Eu, tá? Eu. Eu. Tá bom? Aí a Maria Aparecida falou assim, Rafa faz total sentido, aí a Cláudia. Vamos lá. Deve ser por isso que quando o Buddy passa muito tempo sozinho e é pronta, vem todo feliz nos receber e mostrar... É... E mostrar o que ele roubou. Geralmente um vestido meu ou uma almofada do sofá. Exatamente isso. O cachorro tá brincando com aquilo. E aí você já logo fala que quando o Buddy passa muito tempo sozinho quando ele passa muito tempo sozinho provavelmente ele não teve um gasto de energia efetivo antecipado ou ele teve esse gasto de energia mas ele recuperou as energias e aí ele já tem energia de novo pra fazer um... Pra... Pra... Pra gastar de novo. Aí ele vai precisar encontrar alguma coisa. E gente, esses cachorros se divertem quando eles fazem isso. A Thaís escreveu também faz total sentido. A Dayara também. Fala Dayara, tudo bem? Também escreveu faz total sentido. Aí a Ellen falou assim É... A minha passa tarde tranquilona lá no quintal deitada na porta da cozinha olhando pro céu. Fica até a hora de passear. Por quê? O cachorro já sabe a... A Ellen é Impacto MCI também e o cachorro dela já sabe o que que vai acontecer. Então ela já tem um horário programado pro cachorro dela o cachorro dela não precisa ficar nesse processo de preciso arrumar alguma coisa pra fazer porque ele já sabe que ele vai ter o que fazer. Isso é um condicionamento que a gente precisa criar nos nossos cães que a Ellen já criou na cachorra dela. Fantástico. E ela fica lá esse momento ela deve ficar lá tomando um solzinho da tarde, né? Que é um solzinho bem gostoso. Aí a Thaís escreveu aqui de novo Cães que são retirados da mãe muito cedo ou castrados novos tem tendência de ter esse tipo de comportamento? Não necessário... Vamos lá, Thaís Não necessariamente um cão que foi retirado da mãe muito cedo ou que foi castrado muito cedo. Não necessariamente isso. Não é uma... Na verdade não tem estudos sobre isso e sim os estudos estão ligados à falta de gás de energia. Seja ela não feita pelo problema do cachorro pelo... Seja ela não feita por um cão que foi retirado da mãe muito antes da hora ou seja ela não feita pelo cão que teve que passou por um processo de castração antes ou muito cedo Então não é isso que altera o comportamento e sim a falta de gás de energia efetiva no cão Ok? Aí a... A Eliane tá falando aqui assim Eu não gostei do que ela falou e nem um pouco Fiquei... Ficou se contradizendo Total, Eli Também concordo com você se contradiz e depois que ela viu que o resultado que deu que deu mídia que deu colchão novo que deu parceria que deu isso aquilo, aquilo outro Ficou se contradizendo real Aí a Cláudia escreveu Não, os dogs gostam mais dos brinquedos que fazemos do que os que compramos Ah, então a Cláudia escreveu aqui Eu devo ter lido meio errado não entendi direito e ela escreveu de novo É real isso Os cachorros gostam mais dos brinquedos que a gente faz do que a gente compra Sem dúvidas Sem dúvidas Sem dúvidas Sem dúvidas Cara, a Scully ama uma garrafa pet A Scully ama uma bola rasgada A Scully ama uma corda Outro dia a gente tem rede lá no sítio Aí uma rede de tanta gente deitar na rede ela rasgou Ela fez um furo embaixo Não tinha o que fazer Não dava Sabe aquele rasgo que não dá pra costurar? Quando rasga na costura você vem dar uma costurada e etc Mas não tinha o que fazer O que eu fiz? Eu cortei os dois lados da rede fiz uma trança gigantona Depois eu mostro pra vocês Tá aqui jogado A Scully ama brincar com aquilo Ama, ama, ama E foi um negócio X Sabe? Do nada Aí temos uma outra pergunta aqui da Dayara No caso do Chico pelo fato dele ser adulto e já ser acostumado a esse comportamento demoraria para educá-lo a não destruir as coisas? E a Ellen escreve embaixo Chico é um filhote Dayara O Chico ainda é um filhote Se não me engano acho que são oito meses ou nove meses alguma coisa assim ainda é um cão filhote e esse é o melhor momento da educação enquanto o cão é filhote é o melhor momento Não que um cão mais velho não consiga ser educado Ele consegue sim ser educado sem dúvidas mas a grande dificuldade de se educar um cão mais velho é que ele já teve reforços reforços a comportamentos inadequados por mais tempo Então isso é uma coisa que fica meio meio que dificulta um pouquinho sabe? É como se a gente fosse dirigir sabendo dirigir ou tipo assim o seu pai te ensinou a dirigir da forma que ele acha que seria o certo e você chegou lá na autoescola e falou para o cara ó, eu já sei dirigir Na real o que o cara vai ter que fazer o instrutor não é te ensinar a dirigir é tirar os vícios Então o processo com o cachorro mais velho é retirar os vícios desses cachorros retirar o vício do cachorro mais velho isso que é o processo que demora um pouquinho mais mas o processo de aprendizado também é rápido tá? Mas o que dá mais dificuldade é tirar o vício do cachorro sem dúvida aí o Felipe de novo tá batendo papo aqui puta papão legal gente a notícia rendeu que legal fico bem feliz aqui tá? Os meus filhotinhos brincam muito de morder um ao outro eles pulam em cima deles eu costumo chamar de lutinha mas não sei até onde isso é normal vamos lá Fê falando em em filhotes isso é um comportamento natural de filhote cachorro brinca de lutinha cachorro não brinca de xadrez cachorro não brinca de jogo de damas ou de sei lá qualquer coisa do tipo assim não brinca de boneca cachorro brinca de lutinha então se tratando de dois filhotes um acaba introduzindo limite no outro e um acaba brincando com o outro e não necessariamente essas brincadeiras de lutinha são brincadeiras que elas podem até pra gente de fora demonstrar agressividade mas elas são totais elas têm total entendimento entre os cães né quando eles estão fazendo isso se vocês verem vídeos da Scully brincando com o Mars da Scully brincando com a Mu eles brincam assim eles se divertem assim eles mostram dente eles rosam mas eles não estão se matando eles estão sim brincando existe sim um momento de introdução de limite e é o que provavelmente vem acontecendo com os seus cães a hora que um passar do ponto que morde um pouquinho mais forte ou que morde um lugar onde doa mais aí o outro cão é eu para com isso sabe aquela coisa né e etc tal a Yaren está falando aqui eu participo de um grupo fechado no Facebook o pessoal lançou uma moda lá de mandar vídeos de irmãos do Chico estou fora né estou fora estou fora estou fora o único grupo fechado que eu participo é dos alunos do Manual do Cão Ideal que é o melhor grupo que a gente tem aqui para falar sobre comportamento e adestramento sem dúvidas beleza gente eu acho que é isso eu não vou me estender muito nesse assunto não semana que vem a gente tem um novo assunto já rendeu bastante a gente já deu a audiência que a gente tinha que dar para a dona do Chico para o Chico e etc a gente precisa virar a página vamos virar a página aí página virada e se você teve uma pô captou alguma coisa foi legal pra caramba curtiu cara essa notícia tirou algum proveito disso aqui vamos que vamos dá uma curtida comenta e é isso tá vamos pegar a última aqui do Felipe um dia a fêmea chorou ele parou de brincar mas nunca intervi eles param sozinhos mesmo sigo muito você é bom demais pra mim cara tamo junto é isso aí o quanto eu puder trazer um conteúdo de qualidade pra vocês eu vou trazer sem perder o foco da ajuda que eu dou aos alunos do Manual do Cão Ideal beleza bom eu fico por aqui na próxima quinta-feira às 15 horas a gente tem uma nova notícia do cão se vocês me seguem no Instagram no Facebook aonde for no YouTube aqui me mandem a próxima notícia gente me mandem notícias pra que a gente pra que a gente pode pra que a gente possa né pra que eu possa expor aqui pra vocês e conversar sobre isso aqui tá vamos ver a última da Cláudia aqui vi vários vi vários pela internet também me deu raiva dá vontade de tomar os dogs dessas pessoas não imagino o quanto eles sofrem na mão dessas pessoas sem dúvidas sofrem pra caramba sofrem muito bom me mandem a próxima notícia nas mensagens do direct do Facebook aqui no YouTube pra que a gente possa discutir na semana que vem às 15 horas e todas as terças-feiras às 10 horas da manhã tá acontecendo tá rolando o podcast passeio guiado né que é um conteúdo completamente diferente de todos os outros que eu posto diariamente aqui as pílulas todos os dias às 9 horas da noite diferente também do conteúdo do notícia do cão todas as quintas-feiras às 10 horas podcast passeio guiado e eu já posso avisar vocês galera estamos no Spotify então se você tem Spotify aí quer ouvir o podcast procura aí Rafaleixo Dog Lion passeio guiado que vocês vão me encontrar e vão criar e vão participar já posso avisar vocês aí pra quem é aluno também já fica atento vai rolar mais um mais um esquema aí que eu vou fazer esquema não nada de esqueminha comigo não tem essa de esqueminha não esquema foi modo de dizer mas é mais um programa né o passeio guiado é um programa o podcast passeio guiado é um programa mas vai rolar mais um programa que vai chamar Impacto MCI vai ser um um podcast o qual eu vou fazer entrevistas com os alunos do Manual do Cão Ideal os alunos que atingiram o Impacto MCI quem quiser participar já me manda mensagem Rafa eu quero participar do programa etc tal beleza então eu fico por aqui a gente se vê na próxima quinta-feira às 15 horas com mais um Notícia do Cão foi muito bom ter vocês aqui e até a próxima quinta-feira valeu galera fui Tchau 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 Tchau